Olá, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você por aqui novamente. Se você é novo, aproveite a nossa jornada. Aqui o canal é feito por todos nós. Hoje, nossa personagem é Maria Cristina Luterba, de Orleans e Bragança. O Brasil tem a única família real do mundo a ter uma integrante com síndrome de Down. Ela tem 33 anos e tem uma rotina cheia de atividades, incluindo aulas de roteiro, cerâmica e culinária, seu sonho, dirigir novelas. E é sobre essa princesa mais que especial que falaremos hoje. Agora é o momento em que eu peço seu like, faça sua inscrição, aconselho que ative o sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos novidade por aqui. Não perca tempo, maratone nossos vídeos para ficar por dentro de todas as ótimas histórias que já contamos. Compartilhe e indique o canal para que seus amigos também façam parte da nossa comunidade e vamos conhecer um pouco da vida dessa princesa brasileira. Vem comigo! O tataraneto de Dom Pedro II, o príncipe Dom João de Orleans e Bragança e sua esposa, Dona Estela, são pais de dois filhos, João Filipe e Maria Cristina. Aquile, apelido surgido de minha querida e que nasceu com a síndrome. A síndrome de Down não é uma doença, mas uma alteração genética que equivale a uma terceira cópia do cromossomo 21, ocorrida ainda na fase de formação fetal que pode resultar em comprometimento intelectual e motor, além de algumas características peculiares como olhos oblíquos, rosto arredondado. Maria Cristina nasceu no dia 26 de dezembro de 1989, no Rio de Janeiro. A princesa Dona Maria de Orleans e Bragança é uma princesa de carne e osso. Ela mesmo ressalta isso. E segundo suas próprias palavras, não tem encantamento ou faz de conta. A realeza é simbólica, mas nem por isso deixa de existir. Sua nobreza corre nas veias porque carrega o sobrenome da família real brasileira. Ela aprendeu a ler e escrever ainda na infância, estudou em escolas regulares e trabalhou por anos em um pet shop após concluir o ensino médio. Atualmente, ela namora, sai com os amigos, viaja com a família, faz atividade física, além de aula de cerâmica e culinária. Em breve, pretende se casar com o namorado e morar com ele em seu apartamento na Gávea. Ela é adepta da caminhada e malha com um personal trainer. Também faz aulas de zumba e de matemática. Gosta de teatro e sempre vai ao cinema. Gosta de qualquer tipo de filme, diversão, aventura, comédia, todos os estilos. Ela também gosta muito de ler. Abre aspas. Eu sinto muito orgulho de ser princesa de verdade. Tenho isso até na identidade, porque sou filha de Dom João de Orleans e Bragança. Fecha aspas. Declarou ela em uma entrevista. Os descendentes da monarquia brasileira acham que é uma oportunidade enorme ter o sobrenome que tem para divulgar informações e compartilhar experiências com outras famílias que tem alguém com DAO e especialistas, que é justamente o que Dona Estela faz nas inúmeras conferências a que comparece. Abre aspas. Acho que é uma oportunidade super interessante ter uma princesinha com síndrome de Down. Acho que é a única nos tempos atuais e isso não é por acaso. Fecha aspas. Diz a mãe de Maria Cristina. Dona Estela tem uma metáfora para descrever como ela reagiu ao nascimento da caçula. Abre aspas. É como se eu estivesse no meio do mar pescando e fui pescar meu primeiro filho. Joguei o anzol e veio um peixe bonito. Fiquei muito feliz. Quando fui ter minha segunda filha, joguei um anzol e não veio um peixão e sim uma estrela do mar. Fiquei assustada, pois não era o que eu estava esperando. Mas aí comecei a olhar para a estrela, que era maravilhosa, que era colorida, que era linda. Aí me deu vontade de colocar uma máscara para enxergar o fundo do mar e vi que era mais rico do que eu imaginava. Tinha peixes, estrelas do mar, ouriços, crustáceos. Essa beleza é fruto dessa diversidade. Fecha aspas. Diz Dona Estela. O nascimento de Maria Cristina fez Dona Estela repensar sua postura como mulher e cidadã e desde então ela batalha pela valorização de todas as formas do que ela define como ecologia humana. Maria Cristina tem uma personalidade incrível. Ela é muito divertida, forte, autêntica e sempre foi assim. Ela desmonta todo mundo, pois chega com um jeito carinhoso e vai cativando as pessoas. A Kili já modificou e vai modificar muita gente. Por isso, acho que ela é um elemento muito importante da sociedade. A sociedade precisa dela é uma troca, diz a princesa Dona Estela de Orleans e Bragança. O príncipe Dom João de Orleans e Bragança define como importante, construtiva e recompensadora a experiência de ser pai de Maria Cristina, mas a história não é só de louros. Abre aspas. Quando ela nasceu foi um choque. A gente não sabia de nada. Como acho que seja o caso de 90% das pessoas que têm filho com síndrome de Down. Você se vê como a missão de achar uma agulha no palheiro. No começo foi muita dor, muita confusão, tristeza, mas ao longo dos anos foi se transformando em desafio, em alegria, em resultados. Fecha aspas. O príncipe lembra da reação das pessoas quando Kili nasceu. Quando ela nasceu as pessoas diziam, coitado de vocês, vocês não mereciam isso, diz o príncipe. E o sobrenome real só conta como arma na batalha da integração das pessoas que nasceram com o Down, como explica o príncipe Dom João. A nossa princesa já lançou dois livros e está trabalhando no terceiro. Maria Cristina é autora de Carta de Amor, lançado em 2006, e de Silva e meus companheiros. Em seu livro, Silva é o nome de sua cachorrinha. Maria Cristina fala sobre suas travessuras, responsabilidades compartilhadas, chegadas e partidas, e mútuo aprendizado. A escritora conta, abre aspas, para escrever a história de meus bichos queridos, fui pensando e lembrando de cada um deles. Mesmo que muitos já tenham morrido, as lembranças foram boas pelos momentos agradáveis que tivemos. Meus cachorros fizeram felizes muitas pessoas e a mim também, fecha aspas. Na publicação, a jovem constrói de forma diferente a biografia de sua infância e adolescência. Ela relata suas experiências a partir dos ritos de passagem de seus animais de estimação. Já no seu livro, Carta de Amor, a princesa mistura ficção e realidade em uma história recheada de romance e aventura. Os enredos inspiram a novela que a jovem está escrevendo e que constitui seu terceiro livro. A princesa sonha em ser diretora, quer tirar o enredo do papel e levar para a televisão. A história de Maria Cristina, tal como a de muitas princesas, está longe do fim. Mas, se o presente já é feliz, o futuro tende a ser mais ainda. Sua mãe afirma, o mundo pertence a Maria Cristina. Desde 2009, quando os pais se separaram, Maria Cristina ganhou mais pessoas na família e mais motivos para viajar. Hoje, se desorgulhosa por ter dois pais e duas mães. Além dos que a geraram, tem o padrasto José Portinari Leão e a madrasta Cláudia Melli. A princesa parece ter um coração bem grande, do tamanho do coração de uma princesa. Hoje, Maria Cristina tem uma vida comum, independente, organiza seus compromissos diários e planeja os passeios com os amigos e com o namorado. A mãe diz que ela é pioneira, está sempre à frente quebrando barreiras. E lembre-se, se alguém com síndrome de tal cruzar o seu caminho nessa vida, aproveite a oportunidade para aprender um pouco mais com alguém cheio de sabedoria e amor. Às vezes, nós só precisamos que o diferente nos ensine como é simples viver. Me conta nos comentários se você já conhecia a história da nossa princesa. Também, deixe por lá nos comentários a conclusão desse vídeo, a sua opinião e a sua sugestão. Nos encontramos por lá. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e até breve.